Sabe o que eu acho muito louco? Eu fico pensando nessa questão de, eu acho que a gente, às vezes, tem o visão da NFT com a web 2.0, né? NFT ou NFT? Então você imagina o seguinte, eu comprei uma figurinha lá, sei lá, da Mona Lisa, que é o quadro oficial, quanto vale a Mona Lisa, né? Mas eu fui lá e resolvi comprar aquele quadro e paguei, sei lá, um milhão de dólares, sei lá, e comprei um gifzinho lá e tal. Primeiro que eu fico imaginando é, pensando no NFT com a cabeça de web 2.0, eu fico imaginando, bom, então vou ter que ter um monitor bem grande na minha sala para mostrar para todo mundo que eu paguei naquele valor lá, uma obra de arte, num gif, numa imagem e tal, né? Talvez eu esteja pensando da forma totalmente errada, né? Talvez eu esteja pensando na forma do NFT, de um novo movimento que está chegando com a cabeça da web 2.0. O que te garante que o artista que fez esse gif não vai vender o mesmo gif para outro? Blockchain? Então, esse que é o problema, né? A NFT não garante. A NFT garante que aquele gif é do cara. Sim. Mas ela não garante que tem um só daquele. Entendi. Pode ser que tem outro e mude o ar de... Em tese, se ele vendeu para você, ele não pode vender para outro. E você pode processá-lo até porque sai provável. Eu comprei aqui e ele falou que era meu e ele vendeu outro. Mas o NFT não garante isso, por incrível que pareça. O que garante hoje é um certo acordo de cavaleiros que o cara não vai vender a mesma arte digital mais de uma vez. Quando acontece de ter essas vendas de NFT, ou o cara muda um pixel, ou elas são numeradas, ou o cara muda a cor, ou o cara, no caso do Bored Apple, são macaquinhos diferentes. Não é igual, né? E por aí vai. Então, na verdade, não é a mesma arte. Agora eu estou falando da mesma. Porque o que te impede de dar um copy-paste no arquivo? Nada, né? Sim. Copy-paste, daqui ele foi para lá. Você pode ter mil cópias. Dá um print screen. Mas em tese, o dono de todas aquelas cópias é quem comprou NFT. Nesse nosso exemplo é você. Mas e se o cara vender de novo? Provavelmente num marketplace, num OpenSea, no próprio da Binance, que é um grande de NFTs, eles vão bloquear, né? Isso aqui já foi vendido. Mas hoje existem centenas de marketplaces de NFT. O que te garante que ele não vai vender em outro? E aí outro cara compra sem saber que você comprou? Ou alguém viu que eu comprei, foi lá e deu um print screen na tela. Não, print screen pode dar. Isso aí não tem. Não está impedido de usar. Vamos supor que você tenha uma camisa do Corinthians de 1990 autografada pelo Tupanzinho. Qualquer um pode tirar foto. Mas aquela é sua, certo? A propriedade tem um valor, concorda? Você pode deixar fotografar, você pode deixar seu amigo usar, se for o caso. Mas a propriedade tem um valor. E acho que esse valor está representado na NFT. Aquela obra de arte, aquele gif que seja, não precisa ficar na sua sala para ter valor, sabe? Tem um valor. Nesse meu exemplo, o Tupanzinho, quando te vendeu a camisa, falou que só tinha uma, mas ele fez duas. Mas aí é a fraude ao sistema, né? Isso, é. Então esse é um ponto que o pessoal às vezes não fala muito NFT, mas tem esse gap. Mas eu entendo a lógica por trás em analogias como essa, sabe? Eu gostaria de ter essa camisa, tem um valor, eu pagaria mais do que o normal, o fato de tê-la faz sentido. E a NFT está por esse caminho, na minha visão, assim. E o pessoal usa muito a exclusividade, né? Imagina que essa camisa te desse acesso a um jogo do Corinthians que só vai quem comprou essa camisa. Aí o NFT passa a ter um outro valor. Ele, além de ser o fato de você ter algo que você acha importante, você torce para aquele time, etc. Você vai ter acesso a coisas que ninguém mais tem acesso. Então ele vira meio que um, quase que um cartão VIP. E é isso, por isso que esses NFTs às vezes valem tanto. Esse específico do Bored Apo, às vezes o pessoal não entende. Não é só porque teve uma especulação. Porque todos os caras bilionários do mundo resolveram que tinham que comprar aquilo lá. porque o cara ia dar acesso a determinadas baladas e etc. com aquele NFT. E aí os caras têm dinheiro saindo pelo ladrão e pagam qualquer coisa. Ele paga qualquer coisa. Aí o mercado foi subindo, porque é um leilão de cara que tem dinheiro infinito. Imagina um leilão de cara que tem dinheiro infinito. Aí foi vendido lá 32 milhões de dólares. Fala, pô, vale? Vale. Quanto vale uma arte? Vale quanto alguém pagou por ela, né? E se alguém pagou, ela vale. Porque o conceito de valor é relativo. Ah, faz sentido? Aí já é outra pergunta, né? Eu, particularmente, acho que não. Mas o cara que tem dinheiro infinito, 32 milhões, é tipo ir num restaurante almoçar, né? Sim. Para a gente é absurdamente bastante dinheiro. Mas para esse cara não é. Para esse cara que é bilionário, não é. Então virou essa meio que competição para dizer, não, eu tenho, você não tem. Eu sou melhor que você. Porque o cara tem o carro que ele quer, a casa que ele quer, tudo que ele quer. Mas o macaquinho, ele não tem, porque é numerado. Só tem aquele tanto de gente que tem. Se ele quiser, ele tem que pagar um overprice. Por isso que a coisa até escalou numa velocidade, assim, nunca vista, né? Foi o grande case aí, recente. E vai ter outros, né? Eu teria medo do servidor que está isso, né? Não, esse é outro ponto. Imagina. Esse é outro ponto bem importante. Às vezes o pessoal não entende. Pô, roubaram criptomoedas do fulano. Porque muitas vezes o pessoal deixa guardado na nuvem, num determinado exchange, né? Num determinado trader, né? Da cripto. E muitas vezes, pior que isso, o trader nem comprou aquela moeda. Porque se o cara não é muito letrado e vai lá na blockchain para ver se está, se aquele número existe, muitas vezes você falou para aquele, aquela exchange, compra aí para mim duas Ethereum e o cara não comprou. Nossa. Ele falou que comprou, mas não comprou. E aí, de repente, esses caras fecham e somem. Entendi. Não é a Maria do Mercado. A Maria do Mercado tem empresas sérias, mas tem acontecido esses casos de picaretagem. Então, eu particularmente sugiro, porque o blockchain, ele é um... A criptomoeda, ela é um cheque ao portador. Você está pegando o teu cheque ao portador e está entregando para um cara que é um terceiro, falando, cara, guarda para mim esse cheque. O cara pode te devolver o cheque? Pode, mas pode também não te devolver. Então, em geral, é mais aconselhável você guardar o cheque com você fisicamente. Guarda num cofre, guarda onde for, faz cópia, porque você pode fazer cópia da tua chave privada. Faz duas, três cópias, guarda em lugares que você não vai perder. Também não pode fazer igual o cara lá, o inglês, que jogou no lixo. O cara tinha, acho que, 35 bitcoins. Você não lembra agora. Era muito bitcoin. O cara jogou no lixo o HD do portador. Porque estava no HD externo. O cara jogou fora. O cara está até hoje vasculhando a lixeira lá, tentando achar o HD dele. Nossa. Acho que era 23 milhões de dólares em... Ou libras, eu não lembro agora, em bitcoin que ele tinha. Se eu não estou enganado, era esse valor. Nossa, e guardou no HD externo, não é isso? E comprou logo no comecinho lá, 2000 e bolinha, 2010, que não valia nada. Esqueceu. Aí jogou fora o HD. Aí o negócio estourou. Aí ele lembrou. Puta, ele tinha bitcoins, cara, naquele HD. Ele já tinha ido. Tem o caso do cara que comprou pizza, pagou com bitcoin. Dizem que é o primeiro valor, até que associou a 25 dólares o valor do... Vale 0,00% do que vale hoje. Mas era algo que estava começando. Ninguém tinha noção ainda de onde ia chegar nisso aqui. E por isso que, às vezes, o tamanho que chegou ao mercado de cripto e agora de NFTs, e a rapidez que chegou, dá noção disso que eu estou falando. Essas tecnologias podem mudar muito, uma indústria é muito rápida. Então, pensem nisso. Como é que tudo isso que a gente está conversando aqui nesse papo pode impactar no teu negócio? Porque vai impactar e é rápido, em dois, três anos, no máximo. Como vai impactar? Aí já é pergunta de um milhão de dólares. Eu também não sei responder todas. Algumas eu sei, todas não. Mas que vai, vai. E todas as indústrias. Porque vai acontecer esse processo de descentralização dessas novas tecnologias ocuparem esse espaço. Então, por exemplo, estava vendo agora o mercado de construção civil. É um mercado que, por incrível que pareça, vai muito rápido para o metaverso. Porque, na verdade, eles já tinham muito essa coisa do 3D, de pré-lançamento. O vendedor não ficou mais preso àquele stand que eles fazem. Ele, muitas vezes, leva um 3D na casa do cliente para ver se o cliente gosta. Então, eles já estavam trabalhando, de certa forma, alguns elementos de um metaverso antes. E agora, eles vão ter muito mais facilidade. Só que se uma indústria, uma empresa de construção civil, uma incorporadora, falar que Ah, não quero. Não, isso aí não faz sentido. Eu quero o standzinho. Como que vai acontecer com essa empresa daqui a dois, três anos? Será que ela vai ter uma força comercial que a outra que embarcou tem? Então, como é que isso vai impactar? Isso já está acontecendo. Eu li um artigo ontem sobre isso aí. Legal. São exemplos aí. Estou tentando dar exemplos palpáveis para o pessoal entender que já está se usado. Vai ter Web3, Guru, Futurologia. Hoje mesmo, ontem, acho que foi hoje de manhã. Pelo menos eu recebi hoje de manhã. Foi anunciada a venda da... Para quem está acompanhando, a gente está gravando dia 1º de fevereiro de 2022. Isso, foi anunciada a venda da... É que tem um pessoal que já está em 2025 e está vendo aqui. E está vendo a gente para provar que o que a gente falou aconteceu. A Móvel vendeu a unidade dela, Play Kids, para a Sandbox Company, que é uma empresa inglesa. De entretenimento. E agora eles meio que trocaram ações. Então, de alguma forma, criou-se aí um conglomerado grande que envolve até o PKXD, que é um jogo de realidade virtual da Móvel, que tem mais ou menos 50 milhões de usuários no mundo todo. Você vê, uma coisa está acontecendo no Brasil, uma empresa brasileira. Então, isso é legal. Acho muito interessante esses movimentos estarem acontecendo aqui também. Por uma questão regulatória, nenhuma empresa de cripto é brasileira. Nenhuma. De cripto, não das exchanges. Exchanges tem brasileiras, mas cripto não. E até brasileiros que têm empresas de cripto tem lá fora, na Suíça, às vezes em paraísos fiscais, porque tem uma questão de o cara não quer ser regulado, porque o cliente dele não quer ser regulado. Porque se o cara vai para um país regulado, ele pode começar a querer, o Banco Central pode começar a querer regular, como aqui no Brasil já começou. A declaração atual do imposto de renda, você vai ter que declarar quantas criptomoedas você tem de cada tipo e tal. Acho que o pessoal não vai declarar nada, mas oficialmente você tem que declarar. O cara que não quer ser pego, ele vai declarar? Ele declarou e ele foi pego. Se o cara investiu em cripto justamente para ter uma reserva que ninguém consiga traquear, sei lá, uma ex-esposa ou a Receita Federal, ele não vai declarar. Mas está na declaração do imposto de renda. Entendi. Então quem está fazendo como investimento, aí talvez declare. O cara precisa ter laço. Para onde foi parar aquele dinheiro? Sumiu, 200 mil aqui da conta do cara. Onde foi parar? Está em cripto. Só quando voltar. Quando voltar, se for converter em reais ou comprar um bem com aquilo, você tem a lastra. Depois vai brotar um bem. Mas o cara que quer ficar escondido vai continuar escondido. Eu acho que a maioria, acho que uma partezinha vai acabar declarando. Mas cada um faz o que quer.